O sindicato dos professores licenciados quer discutir com a categoria a regência, incentivo aos professores que estão em sala de aula, já que a comissão do governo ignorou a entidade. Até 1999, os professores recebiam como regência de sala, incentivo aos que estão em sala de aula, percentuais que variavam de 30% a 60% e que lhes foi retirado. Os percentuais eram pagos de acordo com o contrato de trabalho de 16 horas aos mais antigos e 20 horas aos novatos. A categoria dos professores licenciados que negociava com o governo o retorno do benefício diz ter sido surpreendida com esse documento que circula nas escolas, onde o governo propõe a criação em forma de gratificação de valorização e desenvolvimento profissional a ser pago em duas vezes. Uma fixa de 20% aplicada a todos que estejam em sala de aula e outra variável de 80% divididos em duas parcelas anuais. De acordo com o Simplac, a proposta é obscura, uma vez que o governo alega ser aplicada sobre valores de R$ 2.300 aos professores com 20 horas e R$ 1.840 aos de 16 horas. Entretanto, nos cálculos do sindicato, os valores são bem inferiores, R$ 460 e R$ 368 anuais, respectivamente. O assunto será discutido em assembleia na próxima quarta-feira. E eu gostaria de, desde já, explicar para a nossa categoria, para os professores, que, colega professor, esta não é a regência que nós defendemos para vocês, porque tem um outro item também que é agravante. Colocaram aqui princípios que sequer foi discutido com os sindicatos, porque aqui tem item A, item B, item C e item D. E a Secretaria de Educação do Estado foi procurada, mas os responsáveis pela área estão viajando.